Eu sou a Dudinha convocando a galerinha inteira hoje a dia de abelhinha e zangão ficando molinho que nem um slime! O que a gente vai fazer hoje, Dudinha? Um slime! E galerinha, a gente viu esse vídeo no canal da minha amiga Carol, do Diário da Carol Ela e a tia Ellen fizeram slime na Coca-Cola E eu não podia ficar de fora dessa Só que eu juntei duas coisas que eu amo, todinho e slime Juntando as duas deu slime dentro do todinho! Então o vídeo de hoje é não escolha o todinho errado O que será que pode ter dentro de uma dessas caixinhas do todinho? Pra mim não vai ser errado, porque tem material de slime e tem todinho Pra mim tá perfeito! Eu acho que também tá perfeito pra mim! Olá, galerinha! No vídeo de hoje eu estou aqui com a minha mãe Oi, galerinha! E como eu já falei, a gente vai fazer o vídeo não escolha o todinho errado E se você gosta desse tipo de vídeo... Ou escolha o todinho certo, porque material de slime todinho junto é tudo de bom Verdade! Então se você gosta desse tipo de vídeo e quer mais aqui no canal E se vocês querem que a gente faça um outro com outras coisas pra gente fazer slime dentro Comenta aí embaixo nos comentários Isso! Já vai deixando seu like, se inscrever no canal quase você não se inscrito E também não se esquece de ativar o sininho da notificação Pra não perder nenhuma novidade que tá super legal Então bora lá! Bora lá, galerinha! E vocês já viram o clipe da Duda? Tá muito legal, tá lindo, muito animado Tá aqui em cima nos cards, corre lá depois que acabar esse vídeo pra você ver que a música é chiclete ZUMZUM ZUMZUM Na cintura ZUMZUM 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 ZUM Climbo 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 Vamos começar Vamos começar esse vídeo Quem começa a escolher o meu Eu acho que pode ser você porque você é a louca do slime E do dobrinho Tá louca dos todinhos Então vamos lá Papai! Peraí Desmonta a minha cor Papai, desmonta essa torre aqui, babunça tudo. Mas antes, deixa que eu destruo. Não! Põe tudo retinho aqui, papai, pra gente não sentir os pesos dos todinhos. Vai lá. Então, galerinha, não se esqueça de escrever aqui no canal da Duda pra gente chegar a hashtag... Dois milhões de abelhinhas zangões. Vem, vem ser uma abelhinha zangão. Vem fazer parte da família Ferrão. Isso mesmo, galerinha. Agora vamos começar. Dudinha, você é a primeira. Escolha o seu todinho. Boa sorte. Obrigada, e eu quero este aqui. Ui, pode. Aí, fura aqui em cima. E, galerinha, tem os canudinhos aqui. A gente vai furar como se fosse beber um todinho, normalmente. Só que não vai poder beber, né, gente? Ai, Dudinha, bebe seu todinho. Galerinha, cola clear. Eu botei uma clear slime. Gente, será que cola clear? Porque ela tá bem malinha. E tá com muita bolha. Será que ela cola clear? Cola clear faz bolha? Tem que fazer. Hum. Aperta esse todinho pra sair tudo, Duda. Tá apertando, só que eu tô fraco. Acho que foi tudo, né? Cadê? Deixa eu te ajudar, pode? Me ajuda pra mim. Me ajuda pra mim. Peraí, deixa eu puxar essas coisinhas assim de lado, ó. Que eu acho que ele sai mais coisa. Será que cola aqui? Não sei. Dá uma cheiradinha aí. Pode ser shampoo clear também. Pode ser shampoo clear. Pode ser tudo clear. Pode ser qualquer coisa clear. É, Dudinha. Ai, ainda tinha. Nossa, tinha muita. Ó. Olha. É que sem as embalagens engana. Hum. E o que que é isso? É cola. Hum. Gente, cola de primeira. Eu trouxe o nariz. A mamãe vai dar meu slime dando o nariz. Gente, a cola clear de primeira. Uhul. Já tem o slime. A Dudinha começou com sorte. Será que eu vou ter sorte também? Ai, meu Deus. Eu tô com medo. Ih, tá nervosa, não dá? Cole, mano. Eu quero esse. Porque tem uma floresta atrás. Hum. É, gente. Porque atrás... Ele tá leve. Ele atrás vem com desenhinho. É, atrás tem as coisinhas. Ele tá leve. Ai, Jesus. O que que será? Ah, tem que abrir, mamãe. Quer furar com o meu já que tá aberto? Eu não. Eu quero o meu. Recusou o meu canudinho. Ai. Deixa eu tomar um todinho. Se não for todinho. Já fez o aí? É todinho. Ai, é cola glitter. Mentira. Aqui é sujeitadinho. É cola glitter azul. É cola glitter azul. É cola glitter azul. Gente, amei isso. Cai colinha da mamãe. Cai bonitinha. Cadê? Eu sei que é cola glitter. Porque sujou o meu canudo. Agora não cai. Agora ele não quer cair. Colinha. Você pertence à mamãe. Vem cá, colinha. É porque essa cola é em gel. Nossa, é muito lindo. Nossa, é maravilhoso. Galerinha, como cai. Que legal. É muito legal. É um vilegradável. Olha que lindo. A minha cola ficou acho que toda lá dentro. Não quer sair só um pouquinho. Eu quero mais cola. Toma a tesoura. Acho que dá pra cortar a tesoura. Não, mas acho que saiu tudo. É porque a cola glitter é pouquinho. É, vem pouquinho, né? É. Nossa, as slimes são pequenininhas. Ai, mas eu tô feliz. Quer ficar comigo? Claro que não. Eu tô com a minha cola glitter linda. Você com essa cola sem cor? Não. Mas é que... Gente, tem um monte de opções ainda pra escolher. Tem muita coisa. Que vocês não sabem o que tem aí dentro. Mas tem muita coisa aí dentro. Então vamos lá. O papai falou que tem muita coisa. Então vamos lá. Eu vou nesse aqui. Ai, meu Deus. Que é... Ai, tá pesado. Tem... Tá pesado, Duda? Tá. Ai, Jesus. Gente, é muito legal. Parece um todinho de verdade. É um todinho de verdade? É um todinho. Eu vou ver o que que é. Gente, é algo amarelo. Ai, é tinta amarela. Ai. A minha slime é gigante. Olha ela. É tinta? Eu acho que sim. É tinta? É tinta ou cola, produção? Cola amarela. A minha slime é gigante. Acho que caiu tudo. Gente, olha que linda. Nossa, parece uma gema de ovo. Eu já fiz meu ovo mexido. Nossa. Tem um slime gigante. Fica triste, não, mãe. Vamos que tem muita coisa. Ô, mãe. Eu tenho um slime gigante. Você não quer. Vamos lá. Mas eu botei o meu slime. Tenho certeza. Mas, gente, não importa. Vamos lá. Olha, eu fui no primeiro que tinha uma fazendinha atrás. Não foi bom. Então, acho que eu vou na fazendinha de novo. E, galerinha, não importa quem ganhar ou quem vencer. O importante é que a gente tá se divertindo muito. Quem ganhar ou quem vencer. Galerinha, não importa quem ganhar ou quem perder. O importante é que a gente tá se divertindo muito. Com certeza. Ah, eu acho que eu vou num diferente agora. Eu vou nesse aqui que é o todinho. O que é isso? Tem um barulho. Vai, amor. Ai, que nervoso. Gente, mas o meu é verdade. Parece um mexido. Ai, o meu tem um barulho. Ai, tô nervosa. Vai, mãe. Ai, que não quer nem furar. Furou. Não pode beber, não. Ai, meu Deus. Vira. Vamos lá. Ai, o meu é glitter azul. Eu achei que era pôs de café. Ai, é glitter. Deixa eu furar mais aqui. Peraí, ó. Por que não tá caindo? Por que não furou direito? Olha, o meu é glitter azul. Gente, a gente não vai ficar muito azul. Ai, caramba. Ai, eu tenho sorte. Nossa, caiu glitter azul da minha mãe aqui no meu. Oh. Glitter, olha. Ai, caramba. Olha quanto glitter. Mãe, mistura pra eles verem. Eu não vou deixar assim. Bem glitterinada. Adoro ficar glitterinada. Caramba, tem muito glitter aqui dentro. Só que grudou. E a minha tem muita cola. Posso cortar a embalagem? Posso cortar pra você? Corta aqui em cima. Não, aqui em cima, filha. Assim, ó. Ah, tá. Aqui, ó. Ah, tá. Meu Deus, vai cair um monte aí. Pode jogar. Olha que linda. Super glitterinado. Mais um monte de glitter grudou aí. Ah, mas aqui, ó. Glitter me pertence. Glitter é meu. Adoro glitter. No final, vamos dar um nome pra nossas slimes? Vamos. O meu vai ser blue. Blue. Eu já peguei um azul, glitter azul. O meu, por enquanto. Pronto. Olha que linda, gente. Eba! Envelheci um céu. Então, vamos lá, Dudinha, que eu fiquei animada agora, porque, ó, o meu tá tudo combinando, você viu? A mamãe já deu glitter no meu. O meu tá... É... Cola glitter azul com purpurina azul. O meu tem cola transparente e cola amarela. E um pouquinho de glitter que eu coloquei. Sim. Eu tenho descido entre três nomes pro meu. Leite condensado, ovo mexido, ou queijinho derretido da Duda. Ai, Ninho, acho que leite condensado é melhor, né? O meu é blue, porque... Leite condensado da Duda. Queijinho derretido. Vambora, Dudinha, escolhe logo o seu. O meu, a minha mãe foi na fazendinha e deu certo. Então... Não, eu fui na fazendinha e depois eu fui no azul. Já pegou. Eu vou nessa fazendinha aqui. Tá pesado, tá leve, tá bom. Tá leve, tá leve. Sacote. Tá leve. Deixa eu ficar o barulho. Não tem barulho. Ih, tá leve. Ai, Jesus, o que que será nesse leve? Glitter, 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 glitter. Bebe seu todinho. Ih, não foi nada. Ih. Mentira. Mentira. O que que é isso? Você já tirou cola transparente? Pera, duas colas transparentes? Será que você tirou duas? Tá com cheiro. É shampoo. Nossa, minha slime vai ficar muito boa. Gente, olha aqui, ó. Gente, olha como cai, engraçadinho. Uuuh. Bota a folha. Uh. Ai, lá, em bolinha de sabão. Aperta bem assim, ó. Vem, ó. Vem dobrando ele assim, ó. A minha slime vai ficar tipo água. Porque olha isso. Ai, a minha vai dar super certo. A minha também. Uhul. Olha o liquidificador. Mas também você pode botar a quantidade toda. Ou se você não quiser. Tá bom. Se vocês irem votando, ó. O meu tá assim. E ele tá cheio de bolha. Agora sim, tá parecendo uma gemada. Olha o meu, galerinha. O da mamãe. O meu tá lindo. Não votem no da mamãe. Ai, a Duda tacou o cabelo dentro do slime. Galerinha, agora veja a mamãe. Vamos lá. Olha, eu já fui no que tinha florestinha. Eu fui no assim. Agora eu vou com o Toddynho. Ele tem uma capa. Ele é um ninja. Vou nesse. Tá pesado, ó. Esse é assim que eu tô falando. Tá vendo? Ele tem um ninjazinho. É assim, ó. Esse tá pesado, hein, galerinha. Será? Vai nele. Já pegou. Ai. Gente, meu, agora sim. Tem direito de troca, não? Não. Meu, tá tão lindo. Ai. Tô com medo. Vai, vai. Dois, três e... Vai, mamãe. Já. Ai. Ai, rosa. É tinta rosa. É cola rosa. Mas o meu tava tão lindo, todo azul. Joga o rosa aí. Ai, que rosa lindo. Ai. Quer trocar comigo? Você quer trocar comigo? Não. Acabou o meu azul. Ai. Oxa. Tava tão lindo, meu, tudo azul. Que cor vai ficar azul e rosa? Acho que dá roxo, né? Não é azul e vermelho. Mas eu ainda acredito no ovinho mexido. Ai, eu fiquei triste, porque o meu tava tudo azul e eu tava tão lindo. Glitter azul, cola glitter azul, cola glitter azul. E veio o rosa. Mas ficou bonito. Tomara. Galerinha, já tá acabando os todinhos. Nossa, não pode mexer, hein? Não, você foi colocar pro lado. Nem pode fazer isso. Eu fui sentir, juro. E eu vou mexer aqui. Ai, tá pesado. Esse aqui, ó. O que que será? Nossa, tá muito pesado. Posso ver? Não. Nossa. Ah, é todinho. Não acredito. Ela é muito sortuda, cara. Gente, é todinho de verdade, mas eu vou deixar aqui no cantinho, porque daqui a pouco eu vou beber. Oh, você é todinho de verdade? Você tem que botar o... Não, 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 não. Ai, não. Ela tá colocando o meu. Não, 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 não. Fica, olha aqui. Olha. Com a todinho de chocolate. O negócio de chocolate. Ah, então vou eu, galerinha. Ai, tô nervosa, tô com medo. Gente, o todinho podia sim se colocar dentro da slime se quisesse Mas eu não quis E eu toquei um pouquinho da mamãe Galerinha, eu vou beber um pouquinho do meu todinho aqui Eu quero também Me dá um pouquinho do seu todinho Pode beber o todinho Ah, um todinho Ei, eu também quero, é meu todinho Quem gosta de todinho, coloque aqui nos comentários Gente, todinho é muito bom, né? Depois eu vou beber tudo Agora sou eu, sou eu, sou eu Duda, tá acabando Não, sou eu Não, você acabou de tirar essa todinha agora? Tô nervosa porque tá acabando Ai, meu pai Ó, vou fechar os olhos e seja o que Deus quiser Aqui Esse Esse mesmo? Então pode pegar Tá pesado Será que é mais um todinho? Será que é mais um todinho? Tá muito pesado Tá muito? O meu também tava muito pesado Ai Fazer sacrifício, né? Né? Uhum Caramba, que sorte Cada um pegou um Qual o seu? Ah, o seu, ah O meu é do 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 fantasminha Do fantasminha? Ai, que fantasma ninja O meu é de decoração de lápis É todinho? Vamos ver se é todinho É todinho! É todinho, galerinha E eu vou tomar porque eu amo todinho Ai, gente, aqui em casa a gente adora todinho É muito bom Galerinha, então eu vou escolher E eu vou continuar tomando meu todinho Uhum 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 Oh, não, não encosta não Não encosta não, hein Sei Esse aqui Tá meio pesadinho Cadê? Será que tem mais todinho aí? Aí você vai ter que botar no seu slime, hein? Ah Ai, Jesus Tinha bebendo todinho? Mentira O quê? Cola azul Ai, já tô pendinho Eu vou querer colocar pouquinho mesmo Pra ficar tipo verde Mas isso ainda é pouquinho não Você botou é muito Olha o tamanho do seu slime Vai ficar um slime O meu Que titio Ih, vai ficar verde Ai, que azul lindo Ai Que cor linda Não é mais O ovinho mexendo foi embora Não tem mais gemada Vou ter que criar um outro nome pra você Então eu, 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 eu Mãe, olha que cor linda Ficou tipo ciano É Agora sou eu Um, dois, três Tá vendo? Era por isso que minha mãe tacou o glitter azul pra cá Olha, tem dois todinhos Ensinando em uma floresta Eu vou num Eu vou na floresta Que é o único Depois eu e tudo Ai, eu vou na floresta Eu não vou Eu vou Vai na floresta Tá pesado? Tá O que que será? Ai, Jesus Pode ser que a minha mãe não pique Mentira Eu peguei o ativador Ah, não Ai Mãe, você vai Batei muito duro Ai, já botei Pronto Ai, eu vou ficar assim, slime Amiguinha Eu te dou um pouquinho Se você não tirar, tá? Tá É só se eu não tirar Tirei o ativador Tirei o ativador Pode mexer Mexe, mãe Mexe Gente, a minha mãe vai ter um slime com essência de tipo de chocolate Essência de chocolate Essência não O todinho Que lindo Gente, o meu tá enorme Então vamos continuar pra gente acabar ali Dudinha Vambora, vambora, vambora Depois eu termino de ativar o meu Porque eu tirei o ativador Vambora Tem dois Vambora, Dudinha Uma coisa que eu quero falar A mais engraçada é que na maioria dos desafios Da roleta misteriosa que a gente já fez Vai estar aqui em cima de caixa De todos os vídeos que eu tô falando O meu slime ficou gigante No vídeo que a gente fez De tirar os papeizinhos Meu slime ficou gigante E agora o meu slime também ficou gigante Nossa O meu vai ficar pequititico Então vamos lá Galerinha, eu vou nesse aqui Nesse aqui Ah, eu posso ir nesse? Pode Lógico, é o meu Então vamos juntas Espera aí Vamos furar juntas Gente, é a mesma capinha É, aqui, ó Os dois iguais O meu tá pouco E o seu tá pouco Eu tenho mais um Pera aí Vamos furar juntas Já furou? Então o meu Vamos Eu não sei o que é o meu Pode virar? Não sei Pode, vamos Um, dois, três Ai, a minha cola verde, limão Ai, a minha aqui Gente, eu tenho muita cola Que linda Ai, que hidratante cheiroso Nossa Aqui Olha aqui Pera aí Eu não consigo fazer a trollagem Na minha boca Vai deixar o meu narizinho hidratado Gente, olha que verde limão lindo Filma aqui, papi Olha Nossa, muito hidratante, mãe Olha aqui Que lindo Ai, vai ficar tipo verde limão Pode misturar? O meu slime tá enorme Vamos ativar o nosso slime E a gente vai voltar aqui Pra vocês decidirem Qual slime tá mais bonito E qual tá melhor Tá bom? Galerinha, já voltamos com o nosso slime ativado Olha o meu tchutchuquinho, galerinha Fiquei só com esse slimezinho Porque eu só peguei duas colas A Duda pegou todas as colas que tinha Todas tirando a rosa e a glitter Mas olha Porque se não é uma moita de slime Não teria slime Não, peraí Não olha agora não Olha agora, galerinha Olha Não, não olha ainda não Gente O meu faz até bolha A Duda ficou lindo Ficou ótimo Ficou maravilhoso E ficou grandão Mas o meu ficou lindo Ah, o meu tchutchuinho 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 Então, galerinha Coloca aqui embaixo nos... Olha a minha bolha Uhul Coloca aqui embaixo nos comentários O que vocês acharam Desse desafio do todinho Se vocês querem mais desafios Assim aqui no canal E outra coisa Olha a minha bolha tá crescendo Olha a minha slime tem para o gudu O gudu Olha a bolha vai crescendo sozinha Ah, a Duda não cresce sozinha Sabe o que foi isso? Ah, sem graça Sabe o que foi isso? O meu tchutchuinho Que fez a minha bolha crescer E ficar forte Esse desafio é legal Porque todo mundo sai feliz Porque todo mundo sai com seu slime, né? E todo mundo bebeu todinho Eu bebi um e a Duda bebeu o outro É verdade Oi, tchau Oi, tchau Até os próximos vídeos Tchau